Salve galera, Fonzarelli23 aqui em mais um vídeo curtinho, mas que eu trago algumas notícias muito importantes para o pessoal aqui que gosta de Mortal Shell. Antes do vídeo começar, eu vou apenas te pedir para já deixar o seu like e se inscrever. Vai ajudar muito o meu canal que está com uns mil inscritos e se você já for um inscrito daqui eu deixo meu muito obrigado e bora para o vídeo. O canal da CodeSymmetry, o estúdio que criou Mortal Shell, postou um vídeo do trailer final da DLC The VirtuCycle. Esse trailer final traz algumas novidades e cenas bem marcantes. A informação mais bombástica é que a DLC ficará gratuita, isso mesmo, de graça, até o dia 23 de agosto. Ou seja, quando a DLC lançar amanhã você terá até 5 dias para adquiri-la gratuitamente. Isso é uma excelente notícia para mim e para muitos que acreditam que estão esperando pelo game. Muito obrigado aí ao estúdio e fiquem ligados para não perder essa oportunidade. O trailer passou novamente sobre a questão do modo roguelike, ressaltou as 125 novas skills, mas trouxe também a informação de que teremos novas shades, que são os espectros ou skins para os personagens. Pelo trailer parece que são skins mais escuras, com um tom de vermelho bem maneiras. Uma vibe mais desolada e brutal, certamente. Além disso, podemos ver algumas sequências de combate muito intensas, algo que a CodeSymmetry faz muito bem desde seu primeiro trailer que ela lançou lá no ano passado. Outro ponto muito interessante é que a CodeSymmetry está proporcionando Twitch Drops para quem linkar a conta da Twitch, da Epic ou de seus consoles e assistir lives selecionadas de Mortal Shell. As drops que temos até agora são uma skin para o Foundling, uma skin para o Alaoude, uma skin para a Akshatana e todas que parecem bem legais. Além disso, a cada 20 minutos dropam um vislumbre e a cada 10 minutos dropam um sentar. Lembrando que estes são exclusivos para o modo VirtuCycle. Essas lives específicas que eles estão mencionando é do próprio conteúdo novo, do VirtuCycle. Tem alguns canais, como por exemplo o canal da Fextra Life, eu vou deixar o link aí no comentário fixado. Eles já estão streamando conteúdo novo de Mortal Shell para caso alguém queira ver ou dar uma olhada de como está esse modo novo. No mais, galera, estou bastante animado para esse conteúdo novo. E vocês? Comentem aí embaixo que acharam dessas novidades. No mais, se cuidem e praise the sun. E aí